e salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando pouco para loja atualizar já atualiza a tag e faísca fiquei sabendo aí que vai vir skin aí que tem muito tempo que não volta então vai ser uma loja top vamos ver tomara que sim loja vai atualizar agora atualizada com sucesso veio aqui pacotão a a agasalhos né com a skin aí da operação natalina junto com guarda natalino skin natalina e mais skin vindo para loja dois mil bucks ok pacotão as skins separado em 800 asa delta padrão aí 800 e picareta tá aí por 500 bucks tá aí o primeiro pacotão coringa na loja por dois mil bucks skin lendária veio aqui também arromba cofre em asa a delta é uma porta de um cofre aqui diferenciada 800 e bugs envelopamento aí do coringa 200 e 600 no caso são quatro né tem uns leque do baralho e todos ok vem aqui comandante skylight por 800 junto com ela elite carmesim 800 na loja indistar que nós temos fogo frio skin lendária veio aqui também é a estilha sombra picareta dele por 1.200 opressor 2 mil bucks mais um skin lendária picareta dele e 800 e envelopamento 500 ok veio aqui na loja diária sombra oculta por 1.500 um skin da hora veio aqui também mais um skin lendário então hoje é o dia em caçador dos céus picareta ouro em dobro e esse envelopamento que asa delta padrão temporada 1 800 bbux tomada 14 e 200 bbux e continuou o hook e tá aí rapaziada é isso aqui que eu tava falando para vocês ó pacotão guerra futurística com a skin aí da sarah connor muito tempo que não vem para a loja junta aí com o t800 nossa tá muito top essa loja de hoje pacotão aí com o gesto embutido e a picareta essa picareta é muito clean vou tá mostrando aqui a batida 2800 ok ela separada aí por 1.800 com a mochila mochila dela essa mão aí do t800 ele aí por 1.500 picareta e o gesto separado aí por 300 bbux tá aí na loja muito top essa loja de hoje inclusive já deixei uma opinião uma nota de 0 a 10 aí para mim saber se vocês curtiu ou não da loja e se for comprar aí alguma coisa usa a tag faísca beleza muito obrigado presente cada um de vocês falou valeu e fui